Uma mulher de 75 anos, ela morreu num capotamento de carro que aconteceu nesse sábado em Santa Bárbara do Monte Verde. Deixa eu conversar mais uma vez com a Laís Possani, que tem as informações sobre esse acidente. Boa, e de acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, ela estava no banco do carona do carro, que tinha a placa de juiz de fora. E quando os militares chegaram até o local, o motorista, ele já estava fora do veículo consciente. E essa idosa de 75 anos, presa às ferragens. O SAMU foi acionado para fazer esse resgate da vítima, para ver as condições de saúde. Mas quando chegou no local, ela já estava sem vida e foi constatado pelo SAMU um traumatismo crâniano. As causas desse acidente não foram divulgadas ainda, Boa. Olha só que lamentável. Estou vendo aqui as imagens desse acidente. Gente, o carro já fora da MG353, que passa ali nesse trecho de Santa Bárbara do Monte Verde, ele já movimentado ali pelos bombeiros. Infelizmente, uma mulher perdeu a vida nesta... Oi, Laís. O Corpo de Bombeiros disse que pode ser, provavelmente, um desnível na pista que causou esse capotamento. Mas eles ainda não afirmaram, não é possível afirmar que essa foi a causa do acidente e da morte dessa idosa de 75 anos. É uma suspeita, por enquanto, né? É só a investigação que vai afirmar ou descartar aí essa hipótese. Muito obrigado, Laís.